Salve pessoal Slack Jeff, seja muito bem-vindo, cheguei cantando já. Pessoal, vamos ser direto ao ponto aqui, tá? Me perguntaram como se conecta ao IRC via Redditor, porque agora o meu servidor, para quem viu o último vídeo, a gente está também na Redditor com o nosso servidor IRC. Isso não serve só para o meu servidor, serve para qualquer outro servidor, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para ver como funciona esse processo. Na prática, tá? Deixa eu botar meu webcam aqui. Bom pessoal, primeira coisa, vamos fazer uma configuração aqui no nosso amigo Hackchat. Por que Hackchat? Ele é o mais fácil de ser utilizado, tá? E você pode utilizar também qualquer outro cliente que vai dar igual, se você seguir o processo aqui. Primeira coisa que você tem que ter é ter o nosso amigo Toro, o serviço Toro em execução em seu computador. No meu caso aqui, pessoal, no meu caso, já tem, tá? Eu estou com o Slackware, é fácil fazer a instalação, está lá no Slack Builds e ele já está aqui. Está lá em barretc rc.trc.tor, tá? Deixa eu ver se ele tem status aqui, ó, not running, tá? Então ele não está em execução. Eu vou deixar assim, deixa eu até ver se realmente ele não está, e deixar ele parado aqui para a gente ver que vai dar um erro. o pessoal tem muitos problemas nessa parte, tá? Entrando no Hackchat aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? É vir em preferências, network setup, aqui, ó, então network, network setup, e vir em proxy server, tá? A gente vai ter que fazer um proxy para conseguir se conectar. Qual que é o proxy do Toro, tá? A gente vai botar aqui 127.0.0.1, e a porta normalmente é 9050, tá? O tipo aqui é o SOC 5, beleza? E a gente pode usar aqui em DCC ou somente no servidor IRC, etc. Mas vamos botar em todas as conexões, tá? Justamente para não perder anonimatos e enfim, né? Então, proxy server 127.0.0.1 na porta 9050. Isso aqui em qualquer cliente, tá? É de RC, a gente precisa acertar esse proxy server. Via SOC 5, tá? Então, feito esse processo, a gente dá um OK. E vamos aqui agora em Hackchat Network List, vamos adicionar um novo servidor, tá? Vamos botar aqui Slack Jeff traço Toro. Lembrando que pode ser outro servidor também via Toro. A gente vai clicar nesse cara aqui, dá um editar, e vamos botar o servidor aqui, porta 6697, tá, pessoal? 6667 não é segura, tá? Vamos botar aqui, a gente vai pegar então aqui no meu site, slackjaf.co.br, vim aqui em meu servidor IRC, ó, e pegar o link da ONU, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. A gente copia. Vamos lá pro client, botar aqui, então, toda essa tripa aqui. Então, vai ficar assim. E lá no final, a gente bota um barra 6697, tá? Ou seja, a gente vai se conectar na porta, que é criptografado. Na verdade, o transporte é criptografado. A gente precisa também pôr uma coisa muito importante, que é aceitar certificados inválidos aqui, senão não vai conectar, tá? Não tem, a gente não vai encontrar nenhum servidor IRC com certificados SSL válidos, tá? É sempre inválido. Então, a gente vai aceitar também esse tipo de certificado. Feito esse processo aqui, a gente pode dar um connect aqui, ó, tá? Não vai dar certo, ó. Vai dar connection refuse. E por que o Tor não está em execução? Então, agora sim, eu vou lá pro meu Tor, tá? Lembra aqui, ó, que eu botei aqui pra mostrar pra vocês, ó, not running? Então, eu vou ter que carregar ele. Lembrando que cada distribuição Linux vai ter um jeito ali de fazer, tá? Se for Debian, derivados, com o SystemD, né? Na verdade, vai ser com SystemCTL ou SystemCTL. SystemCTL, aqui não vai ter, né? É Slackware. Start Tor. Tor ou Tor.Servers, tá? Vai ser assim. Aqui no Slackware, etc.rc.drc.tor.start. E vamos iniciar. Pronto. Ele startou. Agora vai conseguir conectar aqui o meu servidor IRC, ó. Beleza? Então, no Tor, a gente sabe que o roteamento que ele é feito, tá? Ele passa por três saltos, né? Três servidores aleatórios e muda a cada dez minutos. Ele vai... Tá? Tá toda a conexão criptografada e fica anônimo tanto o client, tá? Tanto o meu servidor. Então, o meu servidor não vai saber da onde está vindo aquela conexão. É óbvio que você sabe que o meu servidor é o meu servidor, né? Não é anônimo. Mas é para o servidor não ver da onde está vindo aquela conexão, tá? Aqui ele vai conectar. Demora um pouco. Às vezes depende aí do dia, tá? Porque está via Tor, vai ficar um pouquinho mais lento. Mas nada de outro mundo, beleza, pessoal? Não, só vou esperar rapidinho aqui. E beleza, se conectou. Demorou só um pouquinho ali depois que eu falei, tá? Que eu pausei o vídeo, ó. Então, já se conectou, pegou o certificado, tudo bonitinho. Aqui está o logozinho do Jeff, tá? Algumas regras aqui que você não deve fazer ou que você não deve realmente fazer, tá? E você se conectou. Aqui você precisa se identificar, tá? Como que eu me identifico? Você vai ter que criar um nick, tá? Barra msg, nickserver, register. Aí bota o nome do usuário. Se você quer saber mais sobre como funciona, você vem aqui na wiki, ó. Ou aqui, tá? Ou exactdf.com.br barra wiki. Clica aqui, ó. Ele vai te levar para a wiki, tá? O dev nu, ele fez um trabalho muito top aqui na parte de cliente, tá? Então vai ter aqui, por exemplo, comandos básicos, né? Comandos para cliente de irc, um real irc, tá? D ali. Então o básico aqui, você pode ver o funcionamento. Ele vai estar ensinando aqui a registrar nick. Aí você vai ter que sempre fazer a identificação, etc. Tá? Se você quiser ficar como um guest, tá? Eu não indico isso, mas bota aí um nick aleatório. Mas se você quiser ficar como um guest, você já pode acessar um canal. Se dá um barra list aqui, ó. Você vai ver todos os canais que estão em evidência, ó. Vou clicar aí para user, ó. Esse mundo livre, ó. Tem todos esses tópicos aqui que você pode acessar. Você pode criar o seu próprio canal, né? O seu próprio tópico para você bater um papo com a galera. Mas o mundo livre aqui, normalmente, é onde a galera sempre está para bater um papo, tá? Então, barra jota, sustenido, mundo, traço, libre. Tá? Você entrou aqui, você está com a galera. E lembrando agora que a gente está via o Tor, tá? A gente não está na clear ali, né? A gente está via a Tor fazendo o acesso, tá? Então, é bem legal, é bem fácil assim, não tem muito mistério. E aí, a gente pode bater um papo bem mais... de uma forma bem mais segura, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, mais uma coisa. Se você quer aprender mais sobre Linux, acesse o ecdf.com.br O link está na descrição. Vem em curso, que eu tenho curso gravados e ao vivo, tá? Cursos com valores aqui, um pacotão de vários cursos, ó. Todos os cursos que eu tenho nesse pacote. Pro valor bem legal, eu deixei aí pra ajudar o pessoal também. Beleza? Então, acessa lá, adquirir, manda um e-mail aqui pra mim, eu já te libero o acesso. Fechou, pessoal? Abração e até o próximo vídeo. Fui!